O meu sangue já feriu Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bú, bú, balançou, bú, bateu Bú, bú, balançou, bú, bateu Fudeu, bateu, fudeu, bateu, fudeu, bateu, fudeu, bateu Anita, Anita, so glad to meet ya I'm Big Snoop Dogg and I'll be the feature Born and bred in the LBC All about that DPG, gin and juice, chronic weed Come on girl, put that thing on me If I was you and you was me, would you do what I'm about to do? Hell yeah, do it to them Uncle Snoop Take flight, make life, look just like a video You looking so pretty, oh, take me to your city, oh Bring the bunch of girls, ain't no need for no fellas I paid them boys a visit when I slid through the favelas Smoke it up, burn it up, light it up, poke it up Cheese up, hose down, back it up, now turn it up Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Listen, bateu Kei kei, bateu Kei, bateu Kei, bateu Kei, bateu Caraca, tô loucona Kei, bateu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau